Como está a sua autoestima depois do diagnóstico do câncer? Eu te pergunto isso porque muitas pessoas, elas vêm até mim, muitas pessoas que foram diagnosticadas com câncer, elas vêm desabafar e elas dizem, Brena, depois da doença a minha autoestima está muito baixa, eu realmente estou sem vontade de me cuidar, de fazer as coisas por mim. E o que é que acontece? Muitas pessoas, quando recebem o diagnóstico de câncer, elas vão perdendo a confiança nelas mesmas. Elas vão perdendo a confiança do que elas são capazes de fazer, do que elas são capazes de realizar, inclusive em relação à capacidade delas recuperarem a saúde. E com isso, elas vão perdendo a confiança em outros aspectos aí da vida. E aí, essas pessoas, elas vão se sentindo frustradas, elas deixam de se cuidar, elas vivem num ciclo, quanto menos autoestima, menos cuidado, quanto menos cuidado, menos autoestima. E aí, o que é que acontece? Elas vão deixando de se cuidar, elas vão deixando de cuidar da alimentação, elas deixam de cuidar do corpo, aparecem os sintomas durante o tratamento e fica por isso mesmo. E o autocuidado, como um todo, ele vai deixando de existir. Então, você percebe aí um ciclo muito ruim nos pacientes que estão com câncer, que eles vão fazendo aí com que sua autoestima vá ficando cada vez menor. Esse lado emocional, ele fica cada vez mais fragilizado. Se você não me conhece ainda, eu sou Brenna Custódia, sou nutricionista, especialista em nutrição oncológica, e eu sou criadora do maior e melhor programa nutricional para pacientes com câncer, o protocolo PASE. E o PASE não é só um programa de alimentação no câncer. Eu costumo dizer que é o programa da sua vida. Por quê? Porque ele é completo e ele vai te ensinar a usar a alimentação da forma correta em cada etapa do tratamento. Para que você tolere melhor os tratamentos oncológicos hoje e também diminua o risco aí lá na frente de ter outro tipo de câncer. E o que eu quero que você entenda, tenha certeza que você nunca se esqueça disso que eu estou falando aqui, eu quero que de verdade você nesse momento leve isso aí para o seu coração, que você é muito mais do que a doença. A doença ela está aí, ela faz parte da sua vida, mas tenha certeza que você é além da doença. Eu quero que você pare um pouquinho aí e pense. Quais são os seus valores? Aquilo que você tem de valioso, aquilo que você tem de valoroso. Você é uma pessoa confiava? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa talentosa? Você é uma pessoa amiga? Você é um parceiro ou parceira? Você é uma mãe amorosa, um pai amoroso? Eu tenho certeza que você tem inúmeras outras qualidades e eu quero que você pare um pouquinho e você comece a pensar sobre isso. E eu sei que muita gente tem dificuldade, dificuldade de verdade, de falar sobre suas qualidades, sobre tudo aquilo que elas têm de positivo. Muitas vezes as pessoas conseguem se diminuir, conseguem dizer quais são os seus defeitos. Mas quando tem que parar e olhar quais são as suas qualidades, a maioria das pessoas elas têm dificuldade de fazer isso. Então eu te pergunto, o que é que você tem aí de tão valoroso? De tão virtuoso? E com isso, com todos esses valores, o ser humano valoroso, virtuoso que você é, o que eu mais quero é que você volte a se cuidar. Cuidar de você, dar atenção a você, independentemente da sua doença. Porque entenda, se você quer de verdade ter saúde, sobreviver ao câncer, você precisa voltar pra esse autocuidado. E junto você vai voltar a cuidar da sua alimentação, vai colocar esse corpo aí que você tem em movimento e vai começar a recuperar a sua saúde. Porque entenda, ninguém deveria se sentir assim. Nenhuma pessoa deveria se sentir sem confiança, com baixa autoestima, sem ânimo, sem autocuidado pelo fato de estar com câncer. Ninguém deveria se sentir assim. E eu não quero que você se sinta assim. Câncer não é escolha, não é culpa sua, não é falta de cuidado. É uma doença complexa, causada por vários fatores interligados, genética, emocional, hormônio, além dos hábitos de vida, alimentação, excesso de peso, sedentarismo. Mas o que é que você precisa fazer? Você precisa agir. Você precisa colocar em ação. E começar a se cuidar de coisas que você abandonou aí depois do diagnóstico. Sabe aquela roupa que a gente tem guardado no guarda-roupa? Pega ela, deixa ela, começa a usar, começa a se arrumar quando acorda. Começa a colocar essas roupas aí pra passear, pra passar o dia em casa. E ao invés de você ficar nesse ciclo vicioso, que só te prejudica, você vai começar a entrar num ciclo virtuoso de uma pessoa que se cuida, de uma pessoa com alta autoestima. E com isso você vai começar a cuidar de outros aspectos aí ligados na sua vida, como alimentação. Você vai começar a colocar esse corpo aí em movimento. Você vai deixar de ser uma simples paciente, passar a ser um participante do seu tratamento. E o que é que vai acontecer? Você vai tolerar melhor o tratamento. Você vai responder melhor o tratamento ao colô. E com isso você acelera a sua cura. Enfim, o que você precisa? Na verdade, você precisa de um profissional que te apoie, que te direcione para a ação. Entenda, a responsabilidade de cuidar da sua vida, ela é sua. Mas é minha responsabilidade como nutricionista oncológico, e a responsabilidade de todos os profissionais de saúde, oferecer a você a melhor ajuda nesse caminho. Quanto antes você começar a agir e buscar ajuda, independente do momento que você se encontra, mais tempo você ganha na luta contra o câncer. Hoje, eu quero te deixar com uma tarefa. Mas antes, olha aqui o resultado de alguns alunos meus, que eles me mandaram, para você ter uma ideia do quanto o Paz está ajudando e transformando a vida de pessoas reais. Então eu vou colocar aqui na tela para você ver. A Sônia, ela me mandou essa mensagem. No começo, achei que um mundo de questionamentos e depois um mundo de informações tinham desabado sobre mim. Mesmo sendo da área da educação, gostar de pesquisa e de conhecimento, eu tive que parar, esperar a ansiedade baixar e tomar uma decisão. Viver um dia de cada vez, aprender a experimentar cada conhecimento naquele momento que eu necessitava. Então eu compreendi que o Paz foi feito para esse momento emocional que estamos e vamos passando. Que programa perfeito. Que ensinamentos que eu estou tendo para a vida com este curso. Vivenciando os novos conhecimentos, porque a vida é agora. E olha aqui, ela colocou a palavra curso, entre aspas, porque não é só um curso, é um programa completo. Incrível, né? Vamos ver aqui mais um. A Eliana, ela é psicóloga e ela também é aluna do Paz. E olha o que ela falou. Super recomendo, sou aluna do Paz e desde que sigo o protocolo, eu tenho reagido muito bem à quimioterapia, que me permite fazer minhas atividades normalmente, inclusive os atendimentos psicológicos, até com mais disposição. Gratidão. E aqui são só alunos e resultados. Aqui no meu canal você pode ver mais resultados. Veja também os vídeos de depoimento de alunos. Para você ver como é possível, como é simples. Isso vai te incentivar, vai te estimular a continuar e quem sabe até entrar no protocolo Paz. E a tarefa que eu quero deixar para você é assim. Eu quero que você pare agora. Pense, sente. Melhor do que pensar é que você sinta. Coloca aí a mão no seu coração. e sinta todos os valores, todas as virtudes. Faça uma lista. Escreva e comece a se lembrar do ser humano valioso que você é. E comece esse autocuidado, esse autoamor agora. Para que você eleve seu autoestima. Que está prejudicando aí a sua vida, o seu tratamento. Certo? Um beijo e até mais. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais. Se inscreva no canal.